Salve, salve família! Como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, vamo começar mais um vídeo cabuloso, tropa, dessa vez, fazendo mais um vídeo aí, cara, mostrando aquela técnica que eu falei pra vocês no vídeo passado. Aquela questão de você sempre abrir pra trocar tiro, porque quem não sabe, o CS2 não pode ficar marcando mais, cara. Se você marcar, cê vai tomar uma seca na cara, entendeu? O negócio agora é ficar abrindo e voltando, abrindo e voltando. Então, jogando aquela partidinha, fazendo isso com dois pés na porta. Antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. E, rapaziada, pra quem não sabe, eu estou com o canal focado em fazer vlogs pra vocês, rapaziada. Então, corre lá no canalzinho de vlog, se inscreve lá naquele jeitão, fechou? O link do canal tá na descrição do vídeo, chega somando lá naquele jeitão, família. Foco no objetivo aí, sem gracinha. Pô, se a tem a cama voltar, eu vou ficar felizasso, filho, tá maluco? Ih, topa, aqui, ó, abrindo duro, ó. É abrindo duro e dano. Ó, o cara sai da SH aí. O celular tá no meio do caminho aqui, deixa eu tirar o celular aqui. Opa, já rolou um pagode ali na banana, gostei, hein? Aí, tropa, ó, vou mostrar pra vocês o truquezinho novo. Já falei pra vocês no vídeo lá. Outro vídeo, smokou aqui, nós tem que abrir duro. Tem AP, AP doido. Com o meu NIP aí, ó, com o meu NIP aí, ó. Beleza? Ó, tropa. Tem um dentro do bomb. Me ajuda, me ajuda! Help me! Ah lá, vai e volta, ó, vai e volta, ó, vai e volta, ó. Ó, vai e volta. Funciona muito, tropa. Funciona muito. Coloquei já também. Bora, bora, bora. Olha lá, rapaziada, você viu a técnica? Mano, vai e volta, vai e volta. Os caras ficam perdidinhos, só. Nós abrindo duro dá gostoso, entendeu? O vai e volta, ele é bom demais, mano. Aqui, olha, eu vou chegar dando prefire no meio e vou dar um porradão sincero, mano. Confia no pai, se liga. Vamos lá, vamos lá, vamos dominar essa banana aí, mas domina essa banana gostoso. Abre, 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 mata. Uh, bora, ó a técnica, a técnica, ó, ó. Ó, abrindo e dá firme, ó, os caras ficam lá, mano, eu vou voltar. Vamos lá, tropa. É assim, mano, tem que correr, mano, é correndo que se dá, entendeu? Aqui, ó, abre, volta, abre e volta. Tem meio. Eu. Tá abrindo, tá, demorando nem pequena. Bora, Hans, bora, Hans, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Bora, Hans. Aí, tropa, ó, é abrindo que você consegue, ó. Ó, o cara vai comer, entendeu? Vai comer. Uhul, que delícia. Oh, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sente. Olha, ai. Graças a Deus, mano. Fazer a moto aqui no meio. Já tem a ópla já. Precisa de praia? Precisa sim, Watch. Precisa sim, cara. Momente? Como assim, momente? Não entendi. Hans, baga aquela parada do caixão. Pra que a best move não, baga? Paguei. Passou dois meios. Ih, Zé, só a ruxa. Nossa, tem um caixão lá na base. Mano, eu vou dar um porradão, vou dar um porradão, ó. Meio, mais um meio. Smoke, volta, pera. Estourou. Abre duro. Por que abre duro? Porque o caixão tá de AWP, né, mano? Nossa, Zé. É só fingir, mano. Finge bobo, finge bobo. Ó, ó, ó. E aí, irmão? Como é que você tá? Tá bem não, Zé. Esse aqui não tá legal não, hein? Ele não tá bem não. Ixi. Coi, coi. Abre duro e dá firme. Ó, ó, ó. Toma. Mano, o jogo é vantagem de quem abre, rapaziada. Ele não é vantagem de quem marca. Se marcar, vai tomar. Olha isso, beleza. Você guarda de graça. Eu gosto. O jogo é até nosso, hein? Ah, eu vou beitar, mano. Aqui, ó. O jogo é de quem abre, não de quem marca. Ai. Dois, dois. Isa. Deu certo não, viu? Esperar as bombas, né, mano? Porque eu tava tomando muita bomba no pé. Eu tô cansado de tomar a H aí no pé. Ai, que delícia. Vantagem da de quem abre, não. Vantagem da de quem marca. Ô, Chans, vai. Aperta a W. Aperta a W. Boa, vai, vai, vai. Vai, todo mundo. Aperta a W. Aperta a W. Nós é leão. Nós é leão pra c... Boa, bocada. Rebentei todo mundo. Com certeza não. Onze. Aqui, rapaziada. Ó, não deu certo. Vem pro simple. Vou anabilar pro Gun pegar um aqui, ó. Porque o meu time tá recuado. Eu não gosto de jogar recuado. Eu gosto de botar tudo, entendeu? Ai, fodeu. O cara morreu o tapete. Vamos voltar, vamos voltar. Tem AP dois. Mano, domina os tapetes pra nós aí, Verdão. Tá tendo? Domina não, domina não, domina não. Vou fazer uma boa, Tove. Tchau, tropa. Tchau, rapaziada. C4 tá lá. O pagode tá aqui, entendeu? Ai, mano. Fica lá no bombe lá, Verdão. O cara vai matar a costa aqui. Vai nada, relaxa. Vai sim, tem um cara que nem me é, fã. Tá lá, ó. Falei. Falei. O cara tá cortando muito, fácil. Ajuda aqui, gai. Ajuda aqui, gai. Deixa o barané. Tá aqui no tapetão, Zé? Pô, mano. A alpe tá quebrada. Tem como ele ter ido... Como que ele foi bi? Só bora, só bora. Vai lá, come. Come tudo. Come com vontade. Come com vontade. Pega, pega, pega. Pega, pega. Defunda essa p*** aqui. Vamos, c***. Tudo nosso, c***. Vamos dar aquele pique bem gostoso na banana aqui, mano. É aqui que eu vou fazer o estrago, rapaziada. É aqui que eu vou fazer história. Se liga. Ó, leva um. Pode vir a tropa. Pode vir a tropa. Pode vir a tropa. No, Zé. Nós estamos botando muito... Vem. Eu vou. Ó, Zé. O cara aqui. Oxi. O que é isso aqui, gente? Que level é isso aqui, mano? Ignora, ignora. Tá, base aí. Tomou o HF. Base, legal. Tá bom? Vou lá no MF lá pra buscar um pagode? Ó. Passa um pra esquerda, ó. É esquerda, é esquerda, meu parceiro. Esquerdinha. Eu vou buscar. Ai, voltou. Voltou de novo. Eita, p***. O cara tá me humilhando. Agora eu vou dar. Eu vou dar agora. Eu vou dar não. Pera, pera. Ah, eu vou dar na faca. Tchau. Vamos ver no rabo. Vamos pôr mal. Repica. 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 Ai, covarde. Vamos voltar. Só foi o que tu falava, não. O cara veio forte ali. Entrou, foi pra Xuxa. Tá no meio aqui, meio a um. Relaxa. Não, daqui a pouco eu chego, Hans. Calma. Espera, respira. Respira. Ah, cara. Ficou primeiro lá. Tá onde? Eu não vi ele, não. Mandou pra rato. Isso é. Tá rolando um pagode de onde? Eu não sei onde é que tá rolando um pagode. Já matou todo mundo, ó. Eu vou virar rato. Ô, caralango! Para de me humilhão! Todo santo round, Zê! Tomei uma atada, meu filho. Ajuda. Ó, azul, recuando, meu filho. Você tá de arma? Ah! Ah! O que é isso? Ó, serviço aí, Hans. Serviço aí, Hans. É, tá beitando. Tá beitando pra cá. Filho, ó. Caverna. Ah! Caverna me abre. Ó, ruxa, azul. Confia. Ali, ó. Tem que apertar W, sou. Respeita os caras não, Zê. Você é melhor que ele, sou. Boa! Aí, ó. Azul. Você tá... Você vai parar de respeitar os caras? Galera, olha... Olha o que eu vou fazer nesse meio. Olha o que eu vou fazer. Ó, ó, ó. Ó. Deixa o time ruxar, ó. Vai e volta, rapaziada. É, o teu que não vai e volta. Olha lá, ó. Pensa aí, fica a CT. Por o B. Tá pinando a FK aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Trava longe, pô. Ah, não vai não. Você atinou a FK. É de viu o amarelo. Tô chegando a amarelo. Tô chegando a amarelo. Tô chegando a amarelo. Ah, tem um moleque pinando tudo ali, velho. Nossa senhora. Ratão aí, no ratão. No ratão. Boa. Sério? Tá doendo, meu filho. Não. Eles. 1, 2, 3 e... Aqui, ó, aqui é o ângulo perfeito pra poder dar uma porrada, tropa, ó. Aqui é só ficar parado, olha. É só ficar parado, juro por Deus. O cara chegou dando em você, mano, chegou. Você tá doido, que jogo? Tá doido, meu filho, nu!